Antes de começar, eu queria dar uma moral aqui pro Wondershare Filmora, que tá patrocinando esse vídeo. O Filmora, como vocês já devem saber, é um programa de edição totalmente focado em descomplicar a vida do usuário. E com a mais nova versão, o Filmora 12, o programa vem trazendo cada vez mais conveniência pra você que não quer se perder em um monte de menus que você não faz ideia de como funciona. Uma das minhas funções favoritas dessa versão é o retrato com auxílio de ar. Essa ferramenta é ótima pra criar aqueles efeitos de tela verde, tá ligado, que vocês devem conhecer por aí. Ou simplesmente recortar o fundo de uma imagem, ou da gravação aí do seu rosto, de forma simples. Tudo que você precisa fazer é desenhar ali a silhueta da pessoa no vídeo e aplicar o efeito. Muito mais fácil do que ficar recortando de uma frame por frame pra tentar fazer o bagulho ficar da hora. Outra coisa que facilita demais a nossa vida é a função de redução de ruído com áudio de ar dentro do próprio Filmora. Cara, isso aqui é uma mão na roda, principalmente pela quantidade de opções que você tem aqui, tá ligado? Totalmente independente da função de outros programas pra fazer esse bagulho. Você pode fazer isso no seu próprio editor de vídeo, que é... Cara, isso é uma maravilha, tá ligado? Caso você tenha algum interesse em trabalhar com esse mundo de produção de conteúdo, ou simplesmente tenha algum trabalho de faculdade aí pra apresentar, clica aí no primeiro link da descrição e baixa o Filmora12, que é o programa de edição mais fácil de mexer que existe por aí. Você não vai se arrepender. Sim, esse daqui é mais um daqueles vídeos que eu costumo postar no intervalo entre os meus vídeos mais roteirizados. Se você me acompanha no Twitter, você provavelmente sabe o quão empolgado eu tava pra Street Fighter 6. Quer dizer, eu tava namorando esse jogo de longe desde que saiu o primeiro teaser lá em 2021. Eu acompanhei os betas, assisti cada micro trailer que saía, consumia todo tipo de conteúdo que eu podia sobre o jogo, me forcei a jogar Street Fighter 5 só pra tentar matar minha vontade, joguei a demo por umas 20 horas antes do jogo sair, e quando finalmente eu pude pôr as mãos nessa maravilha pra grindar ranked por horas e horas todos os dias, a Capcom me vem com um caralho de um matchmaking baseado em proximidade de região e não em pingue. Ou seja, o jogo nunca vai priorizar quem tem conexão boa contigo, e sim quem tá mais próximo de você geograficamente. Ou seja, se você mora em RONDONIA, que nem eu, você tá completamente fodido, irmão. Porque perto de você só tem Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru. Você só vai arrumar partida com conexão terrível, e vai ficar olhando pra essa telinha aqui, ó, por um tempo inimaginável, antes de encontrar algum venezuelano com a internet ruim pra jogar contigo. Por isso eu decidi trazer uma maratona de Tekken 7 pra vocês, um jogo em que, adivinha só, eu consigo achar a partida em menos de um minuto. E elas não são lagadas! Só que como eu sou um completo idiota, eu prefiro tentar aprender a jogar de Kazuya, que é um dos personagens que mais precisam de execução pra serem eficientes. Você tem noção, o Electric Wind God Fist, ou o elétrico do Kazuya, como todo mundo chama, é ao mesmo tempo o golpe mais crucial do personagem, e também o mais desgraçado de se conseguir executar de forma consistente, já que você tem que apertar o botão de soco ao mesmo tempo do input de motion. Com certeza você não deve ter entendido nada, mas pra resumir, o personagem que eu mais gosto no jogo é difícil pra caralho de jogar. Pronto, vambora pra primeira partida logo. Fala galerinha do mal, o que quem tá falando é o Caio do futuro na hora da edição. Infelizmente o imbecil do meu eu do passado esqueceu de ligar o meu áudio na hora de gravar o vídeo. Então mais da metade das gravações que eu fiz o meu áudio não saiu, só de quem tava comigo e o do jogo. Como eu tenho que entregar esse vídeo amanhã, não dá tempo de eu gravar mais partidas. E sinceramente esse vídeo tem umas partidas muito boas que eu não queria deixar de fora, então eu vou ter que dar um jeito aqui de fazer uma edição na maioria delas. É isso, tamo junto. Vamos lá. Lembra ele de um relato não muito legal Que relato É, o PPS desse Tá ligado? Aquelas máquinas de ressonância O cara foi fazer ressonância com o plug no cu E o plug foi ejetado como uma bala através do corpo dele E o cara quase morreu por causa de um plug anal Ah, mano, imagina Oh, meu Deus Ah, pô, agora você vai ganhar, eu confio em você É foda O cara bate com sua pô, ele planta a bananeira Depois de estar no carrinho rasteira Isso em meio de segundo ele foi um negócio desse aqui O cara deita, o cara que deita é uma puta, rapaz Puta, você é puta Esse bicho aqui, ele já começou o golpe do helicóptero maluco, hein Começou errado aqui já, hein O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça Amigo, deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou os dois, o meu e o seu Que eu não posso jogar, filha da puta Meu Deus Eu sou um milhão do meu vídeo Nossa E o jogo dele tem mais vulta, né Olha pra esse, véi Que caba escroto, dá desgraça Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho Porra, o caba tá babonicado, véi Personagem mais balanceado de tech Porra Não deixa ele vida não, só a parte Pelo amor de Deus É, já era Era o caralho Vai lá, bicho Mostra o que eu ensinei Tá no meu O cara colocou O cara colocou as duas no controle Vai lá, vai lá, vai lá Oxi Meu Deus Deixa eu me movimentar mais, curva Eu confio mais em Rondônia Vai pra cima, vai pra cima Vai tranquilo Ah, para o bicho ruim dele Esse bicho é bom demais, Rondônia Tá doido, foi o que eu ensinei Dei pequeno É uma arma Desde o momento que nasceu Não, mas não perca a confiança não É Né, só tá se movimentando aí bonito Mas não tem esse negócio não Tapa na cara, tapa na cara, vale Chute nas bolas Sempre com a perna aberta Acho que dá mais dano Por favor O cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo Mamapomba do caralho Nossa É É Tá chegando Eita porra Eita porra Eita porra Porra não dá não velho O cara bate de todo jeito Que porra é essa de personagem Como ia buscar crime uma porra dessa Tomar no cu Oxe Volta, volta Vamos embora Vai pro aquecimento mesmo Apoia pro outro cara Esse cara aí tá mil milhão de jato É jogo de japonês né Fazer o que? O que você encontra japonês? Esse cara aí é complicado mano Né Buritibano Caralho Caralho Ó Tá respirando Fazendo técnica de respiração Eita Sou eu que eu estou respirando Um burro do caralho Ah mano O que importa é que funcionou O que importa é que funcionou Tá duvidando ou não Meu vídeo final Ô, rapaziada Então, eu tava aquele tempo todo Batendo na mina, né? Adivinha o título Que eu ganhei Qual título? Opressor Esse jogo ele é sábio De alguma coisa O Noctis Fujim Esse aí é o Curitibano Banca de japonês Ele é o Noctis Fujim, ele tem 1.600 vitórias Ele joga de Noctis, esse cara vai ser um inferno De enfrentar Mas é Curitibano, você tem que bater nisso Como é que tu sabe que ele é Curitibano? Tem cara de filha da puta É o Tik Toker ainda, é Curitibano O bicho tá de tênis na lava Eu tô descalço, né? Eu acho que é pior eu estar de lá Não, o príncipe é mais macho Entendi Quantos ataques tem dado? O barachu, velho O teste é isso Caralho, o cara tem ataque à distância? O cara leva a espada? Opa, briga de mão, o cara leva a espada, é? Ah, é personagem de DLC A gente não... A gente não... A gente não... A gente não... É por isso que é Curitibano Nossa, olha a distância Talvez esse seja o poder do Curitibano, né? Dinheiro Caralho, toma Mano, olha a vida dele Mano, vocês viram A minha perna passou por dentro dele A minha perna atravessou ele O cara é um fantasma Ó, tá equilibrado Uma hora ele bate Uma hora ele acompanha Tá ligado aí, velho Eita, patada É, a minha teoria tava certo Tá ligado o filme aí, rapaziada Tá testando-os com vocês, mano? Todos do jogo? Ê? Ê? Ah... Ah, tirou metade da vida Ele tá parado Não, só tô entrando na mente dele mesmo É, é isso Toma Toma e corra, mano Nossa, se eu ganhar dele Eu acho que eu vou pro rank inteiro, velho Tá bom Os sumos podem ser altos Eu acho que esse cara tá brincando comigo Tá mal Eu acho Ele desacelerou muito Depois do primeiro round, velho Eu acho que ele voltou Sempre tem a pulga Sempre tem a pulga Atrás da orelha É, ele tava brincando mesmo Senta e chora Que régua O cara sabe mais Ele sabe É Tome Lá lá Eu falei sério na cara Não foi ironia não Calma, calma Calma, calma 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 Errei Chegou Por que eu só ganhei 90 pontos Só 90 pontos Por que eu só ganhei 90 pontos